Olá a todos, sejam bem-vindos às minhas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. E se você estiver no Youtube e não for inscrito ainda, olha lá, youtube.com.br, blog do Márcio. Acesse lá, se inscreva, dá aquela força pra gente e ative o sininho para novos vídeos. Eu hoje estava no Facebook e encontrei lá uma oferta de um produto que eu já estava pesquisando, mas também não era um foco. Aí apareceu, fiz uma contraproposta e está aqui, ó, nossa câmera REC em HR9, uma câmera Atom. E já fiz o primeiro teste, botei aqui no capacete de qualquer jeito, nosso capacete surrado, botei em cima da montoca e fiz um vídeo pra você. Confere lá. Márcio 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 Música 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 E aí, gostou das imagens? Foi só o primeiro teste, mesmo só coloquei aqui, já botei na cola aqui, fixei a câmera, ainda faço alguns ajustes, foi só para a gente testar mesmo, para ver como é que era a emoção de estar registrando tudo. Então breve eu estou fazendo mais vídeos, vou colocar na bike, para a gente poder fazer essas imagens bacanas aqui na região. É isso aí, tamo junto, siga lá a gente no YouTube, aqui no Instagram e no Facebook, tamo junto, valeu!